Olá pessoal, tudo bem? Trazendo aqui mais um Shumup para o PC Engine CD. Esse jogo, Alza Dick, é um jogo de caravan stage, que eram jogos para fazer competições de pontos, né? Você escolheu o tempo que você quer jogar. Só que eu escolhi o modo story mode que tem dois tipos. O primeiro modo aí, o décimo quarto planeta aí, é bem curto. E o outro deve ter em média uns cinco minutos por aí. Só que o que eu achei interessante nesses dois modos é que você só tem uma vida. Então caso você esteja muito descuidado e acabe batendo de primeira, já dá game over. Então, tem que ficar atento e já ir coletando rapidamente os options, para você não levar dano e acabar perdendo toda a partida. As letras são o power up da sua nave. As melhores letras que eu achei, os melhores power ups são a letra A e C. Uma dica que eu dou é não ficar trocando de power up o tempo todo, porque isso vai causar um desequilíbrio na pontuação. Porque se você conseguir manter, pegar, por exemplo, só o tiro A, ele vai valer mil pontos cada um. Isso acontece para os outros também. Fora que o tiro A e o C são os melhores para você não perder aquele bônus de 10 mil pontos. E outra coisa que eu tenho que falar a respeito é sobre a bomba. Você só possui uma bomba, então tem que usar ela sabiamente. Ou você usa no bônus, ou você tenta usar no boss ou em outra parte da tela. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E é isso aí, façam o placar de vocês da forma que vocês acharem melhor. Ah, e no jogo você também controla a velocidade. Eu recomendo não colocar uma velocidade muito alta, porque senão você não vai conseguir desviar tempo de certos inimigos e de mísseis. Então, fica aqui a minha dica. Qualquer dúvida a respeito aí sobre o jogo, deixem nos comentários. E esse vídeo vai estar em forma de estreia. Então, eu vou estar conversando ali com o pessoal no bate-papo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar ali também. Valeu! Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida. Tiverem alguma dúvida. Então, se tiverem alguma dúvida, pode ajudar. Já se tiverem alguma dúvida, não pode agir energét Las improvementais. Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.